Respeto o Marqueiro Ainda na casa a cobertura Tenho garra de beijo Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Foi pra fazer diferente Galante e amor Tá tudo inteligente Eu sou de Pernambuco, da cidade Maraqueiro Sou do sertão e vou cantar Tá tudo inteligente Tá tudo inteligente Cheirozinho gostoso Na cama eu boto o pintone Tá tudo inteligente Tá tudo inteligente Bonito e gostoso Na cama eu boto o quente Tá tudo inteligente Tá tudo inteligente Cheirozinho gostoso Na cama eu boto o quente Tá tudo inteligente Tá tudo inteligente Galante e amor Oh, potência O estúdio gravando tudo ao vivo Bora, bebida Suigão, suigão, suigão Ei, tá ao vivo, ao vivo, ao vivo Niterion, fazenda na casa a cobertura Tenho garra de beijo Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Foi pra fazer diferente Galante e amor É o marco de inteligente Niterion, fazenda na casa a cobertura Tenho garra de beijo Mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão Foi pra fazer diferente Galante e amor Matando que pele Vai Eu sou de Pernambuco Da cidade de Bubi Vai Sou do sertão E vou cantar Matuto inteligente Matuto inteligente Cheirozinho gostoso Vai Que Tesla CIDADE Que Tesla Alho E Eu sou de Pernambuco Eu sim A CIDADE NO BRASIL